Quais alimentos que você, que possui algum tipo de diagnóstico de diabetes, precisa incluir todos os dias no horário do seu almoço? No vídeo dessa semana, eu vou te dar cinco principais alimentos que você precisa incluir no seu almoço para poder conseguir alcançar uma boa glicemia, uma boa pós-prandial e, consequentemente, uma boa hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois você sabe que o conteúdo é de valor e que vai trazer conhecimento agregado para o seu tratamento. Se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho para poder deixar o seu like e também se inscrever. Caso você aprenda algo novo ou aprenda algo que você vai adicionar aí à sua rotina, um conhecimento legal, uma dica legal, aí você se considera. deixar o seu joinha, se inscrever no canal, também ative as notificações, pois dessa forma o YouTube vai te notificar todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal, pois a gente posta três novos conteúdos toda semana para você continuar sempre aprendendo mais sobre alimentação, sobre diagnóstico de diabetes, sobre medicamentos, dicas de prática de atividade física, ou seja, muito conteúdo legal para você continuar sempre aprendendo. Tá ok? Então, bora para o vídeo. E o alimento de número um que você pode e deve incluir todos os dias no horário do seu almoço são as carnes, fontes de proteínas. Você pode incluir principalmente a carne de frango, que é uma proteína bem interessante, tem um alto valor biológico e que agrega muito para o diagnóstico de quem tem diabetes. Então, você, se não tem o hábito de comer, por exemplo, carne de boi, carne de porco, carne de frango, peixes em geral, é hora de você olhar com maior carinho para essas fontes de proteínas, pois elas possuem uma capacidade imensa em conseguir te dar maior saciedade, é fonte de proteína, ela tem uma absorção mais lenta no seu estômago, no seu intestino, e isso vai causar um período de maior saciedade e você não tem que ficar comendo todas as horas. Você não precisa comer de três em três horas, ou quando dá duas horas após você almoçar, você já está morrendo de fome novamente. Então, é super importante que você comece a adicionar fontes de proteínas ao seu almoço. Se você não tem esse hábito, comece o quanto antes. Você pode incluir carne de boi, você pode incluir o patinho moído, pode incluir alcatra, que tem uma quantidade de gordura maior, mas é legal, é interessante. Caso você precise, caso você esteja em um processo de perder peso, aí você limita as fontes de proteínas que têm maiores quantidades de gordura, como, por exemplo, alcatra, como, por exemplo, outra fonte de carne que tem maior quantidade de gordura, como no caso da carne de boi, que a gente observa que algumas têm maiores quantidades de gordura e, consequentemente, maior quantidade de gordura trará maior quantidade de calorias e isso pode acabar impactando negativamente o seu processo de perda de peso. Esse é um ponto importante. Você pode incluir também, além da alcatra, fraldinha, colchão mole, colchão duro, a 100. Então, essas fontes de carnes de boi que você pode incluir aí na sua rotina vão te auxiliar diretamente a ter maior consumo de proteínas e, consequentemente, maior saciedade. Mas não fique apenas nas fontes de carnes de boi. Você pode incluir a carne de porco, como no caso do lombo, como no caso até mesmo do bacon. Porém, o bacon, a gente volta no que eu acabei de mencionar em relação às carnes mais gordas. O bacon é calórico, possui uma alta quantidade também de gordura e pode não ser tão interessante em algumas situações, principalmente em diabéticos com excesso de peso e também em processo de emagrecimento. Você pode incluir que, particularmente, eu adoro, eu consumo todos os dias são as carnes de frango. Eu, todos os dias, consumo o peito de frango grelhado. Então, eu faço ele bem temperado, faço ele marinado em alguns ingredientes, alguns temperos que vão dar maior sabor, vão dar uma maior maciez para o peito de frango e assim eu acabo não enjoando tão facilmente. Então, tem vários anos que eu consumo o peito de frango todos os dias no almoço. Então, às vezes, eu consumo ele grelhado na frigideira com um pouquinho de limão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta do reino e fica super saboroso. Às vezes, eu faço ele desfiado na panela de pressão. Então, tempero ele também com alguns temperinhos bem legais, adiciono pimenta, a pimenta também confere um maior sabor para os alimentos e ajuda muito a criar esse hábito de se alimentar com os alimentos, teoricamente, que não são tão saborosos como o peito de frango, mas eles são muito bem-vindos para quem tem diabetes. Então, é super importante que você adicione fontes de proteínas. Você até pode fazer também, por exemplo, uma sobrecoxa assada, você pode fazer também, por exemplo, uma coxa de frango assada, fica super legal caso você esteja em processo de perda de peso, aí você deixa de lado a pele, pois a pele é fonte de gordura e para quem quer perder peso, incluir tanta gordura assim na alimentação não é tão interessante. Então, a gente pode sim adicionar carne de boi, carne de porco, carne de frango, podemos incluir também os ovos, que eu já mencionei em relação ao consumo de ovos no vídeo da semana passada, onde eu dei dicas de como você pode fazer ovos mexidos, pode fazer também ovo cremoso, pode fazer omelete, pode fazer o próprio ovo cozido ou frito. Então, a gente já consegue manejar várias fontes de proteínas de maneiras diferentes, de formas de poder produzi-las de maneira bem interessante, que vai conferir uma maior variedade na hora que você vai fazer a sua fonte de proteína, independentemente do tipo que você for escolher. Então, só de dicas de alimentos aqui, na primeira dica, nós já falamos a respeito de carne de boi, carne de porco, carne de frango, ovos, e também não podemos deixar de incluir os peixes. A gente pode incluir tilápia, pode incluir cação, pode incluir salmão, pode incluir diversos alimentos, diversos peixes, a nossa dieta, principalmente para aquelas pessoas que aqui são inscritos, que moram na região litorânea, onde tem uma maior acessibilidade a crustáceos, aos peixes, e isso acaba favorecendo muito a você incluir na sua dieta. Tem boas fontes de gordura, é fonte também de ômega 3, ômega 6, então adicione, inclua a sua dieta, pois as fontes de proteínas, elas vão conferir saciedade, e vão ajudar diretamente a controlar a sua glicose mais facilmente, e assim você evita aquele descontrole da sua glicose pós-prandial, que é quando você realiza o exame da sua glicemia duas horas após o almoço. Então é super importante você incluir as fontes de proteínas o quanto antes. Já aproveita, comenta aqui embaixo se você todos os dias na hora do seu almoço inclui alguma fonte de proteína, pois dessa forma é interessante que você comente aqui, pois uma maneira bem legal de você incentivar as outras pessoas, principalmente para você que já inclui as fontes de proteínas a sua refeição, é que você incentiva, você dá dicas extras, e dessa forma todo mundo acaba criando uma onda positiva para melhorar a alimentação e deixar de lado os carboidratos, deixar de lado aqueles almoços ricos em gorduras, ricos também em carboidratos, e que não vai trazer tanto benefício para quem tem diabetes, tá certo? Já a dica de número 2 de alimentos que você pode incluir ao seu almoço são os legumes em geral, chuchu, brócolis, tomate, cebola, vagem, esses legumes, eles vão conferir uma maior quantidade de volume na hora que você for fazer a sua refeição do almoço. Muito se fala em comer fibras, em adicionar volume à nossa refeição, pois dessa forma você acaba comendo uma quantidade maior de comida e vai se sentir saciado. É claro que se você trocar esses legumes e verduras por uma fonte de carboidrato, de rápida absorção, como por exemplo, uma mandioca frita, uma batata frita, você vai ter um esvaziamento gástrico muito mais rápido do que, por exemplo, você incluir legumes e verduras à sua refeição, pois os legumes e verduras são fontes de fibras, possuem também vitaminas, possuem alguns minerais que vão ajudar diretamente a te dar uma maior saciedade, vão ajudar a estabelecer, a conduzir o seu organismo de uma maneira mais equilibrada, vão manter níveis de vitaminas, de minerais mais estáveis e vai favorecer um bom funcionamento do seu organismo de maneira inteligente, de maneira satisfatória. Então, se você não inclui legumes e verduras, é hora de começar a incluir tomate, cebola, avagem, chuchu, abobrinha. Então, tem uma lista, uma gama de legumes e verduras que você precisa começar a incluir hoje mesmo. Você pode temperar, por exemplo, com azeite, pode temperar com pimenta, com limão espremido, com caldo do limão, e isso vai te dar um maior sabor que vai conferir com que você crie o hábito de sempre estar adicionando legumes e verduras aos seus pratos, pois ele vai te dar um volume alimentar maior e que vai ajudar você a sentir maior saciedade e que assim não necessariamente você tem que comer várias vezes ao dia. Então, comece a incluir hoje mesmo. Já aproveitando o gancho da dica anterior, a dica de número 3 de alimentos que você precisa incluir no seu almoço são as folhas verdes em geral. A partir do momento que você inclui alface, agrião, rúcula, espinafre, mostarda, repolho, você adiciona uma gama muito maior de fibras todas as suas refeições. Você pode fazer, por exemplo, couve refogada com alho, incluir um pouco de azeite, você pode fazer também a taioba refogada, o repolho refogado, você pode incluir também a couve-flor e assim você cria um ambiente alimentar muito mais interessante, muito mais satisfatório para que você conduza a sua alimentação de uma maneira mais equilibrada e mais inteligente. Mas Edu, você só está incluindo legumes e verduras na minha dieta. Eu não sou nenhuma pessoa que tenho tanta familiaridade em comer esses tipos de alimentos. Eu sei, a grande maioria dos diabéticos acabaram chegando a essa condição devido à alimentação não tão convencional. Então, ela se baseia principalmente em alimentos de consumo rápido como fast food, como hambúrgueres, como lanches em geral, em alimentos ricos em carboidratos. Mas, saiba que você precisa começar a mudar esse parâmetro, principalmente mudar o seu ambiente. Se você tem o hábito de almoçar fora e aquele restaurante que você vai não tem tanta opção de legumes, verduras, não tem tanta proteína, acaba tendo somente arroz branco, batata, mandioca, macarrão, lasanha. Essas são todas fontes de carboidratos que vai aumentar a sua glicose independentemente se você come pouca quantidade ou não. Então, se você tem essa dificuldade de não encontrar no seu ambiente alimentos mais favoráveis que você vai aprender ao longo desse vídeo, é fundamental que você mude o seu ambiente. então, troque de restaurante ou troque o pedido daquele almoço, daquele marmitex ou se você faz a sua própria refeição, comece a escolher de forma mais inteligente o que você coloca aí dentro da sua casa. A partir do momento que você muda o seu ambiente, favorece um ambiente mais equilibrado em relação ao consumo de proteínas, a consumo de legumes e verduras, folhas verdes, a consumo de boas fontes de gordura, você acaba moldando todo o seu ambiente de uma forma muito mais favorável e que vai trazer benefícios para o seu diagnóstico de diabetes. Eu gosto muito de mencionar o seguinte, a alimentação do diabético, ela é capaz de mudar todo o parâmetro do tratamento. A partir do momento que você melhora a sua alimentação, muda seus hábitos alimentares, você consegue contornar toda aquela glicose que pode estar ficando elevada. Eu sei que não é fácil, que não é tão simples mudar rotinas de anos, mas é preciso que você comece a fazer pequenas mudanças diante do seu ambiente, diante dos seus hábitos para favorecer uma alimentação mais equilibrada. Então, siga essas dicas, adicione legumes e verduras, adicione folhas verdes, proteínas e assim você já consegue melhorar bastante o seu consumo de alimentos. Tá ok? Já a dica de número 4 é em relação ao consumo de carboidratos. Aqui fica uma parte super importante para você entender como você pode conduzir o consumo de carboidratos, principalmente na hora do almoço. Você não precisa comer, por exemplo, somente carne e mato, legumes e verduras, folhas e azeites. Você até pode incluir fontes de carboidratos na sua refeição, desde que você evite o consumo exagerado, ou seja, restringe o consumo a não mais que 100 gramas. então você pode até incluir o arroz branco à sua refeição. Mas, lembrando, se você incluir 100 gramas de arroz branco, você precisa ter no seu prato uma quantidade de legumes e verduras, uma quantidade de folhas verdes e também proteínas, pois é fundamental para poder frear essa quantidade de carboidrato que você vai incluir. Então, teoricamente, seria 100 gramas de arroz cozido que você vai incluir no seu prato. Lembrando que, no final desse vídeo, eu vou te dar um parâmetro de como você pode escolher as opções do seu almoço e, assim, montar um prato mais inteligente que vai favorecer um bom controle da sua glicose. Então, continue assistindo. A partir do momento que você inclui alguma fonte de carboidrato, você não deve incluir outra fonte de carboidrato. Como assim, Edu? Não entendi. Então, por exemplo, se você vai e inclui 100 gramas de arroz, você não deve incluir, por exemplo, 50 gramas de batata frita, de mandioca frita, ou macarronada, ou lasanha, e assim por diante. Você até pode incluir, por exemplo, 70 gramas de feijão para poder compor o seu prato. Nós sabemos que arroz e feijão é a base de toda a refeição dos brasileiros, principalmente de quem tem diabetes, então a gente até pode consumir o arroz com feijão, mas, por exemplo, você não pode e nem deve incluir farinha de mandioca, farinha de milho, flocão, e assim por diante, pois é fonte de carboidrato, vai aumentar a sua glicose e isso acaba interferindo diretamente no tratamento do seu diabetes. Já vou aproveitar, vou deixar aqui embaixo a playlist do meu outro quadro a respeito de quem tem diabetes, se pode consumir tais alimentos ou não, eu já falei do fubá, já falei do flocão de milho, já falei também do bolo de mandioca e assim por diante, então, quando esse vídeo terminar, vai lá e assiste a playlist Maratone e aprenda cada vez mais. Voltando ao assunto dos carboidratos, você até pode incluir uma quantidade de arroz, uma quantidade de feijão, mas que seja uma quantidade limitada para que não cause um aumento da sua glicose. Ao acrescentar legumes e verduras, folhas verdes, a gente adiciona mais volume à nossa refeição e como é fonte de fibras, essa quantidade de fibras que você vai ingerir vai acabar retardando a absorção dos carboidratos, principalmente do arroz. Mas Edu, retardar não significa não ter absorção, não é verdade? Com certeza. esse carboidrato do arroz vai sim ser absorvido, então independentemente da quantidade de fibras que você for ingerir, esse carboidrato vai ser absorvido, então por isso é tão importante limitar a quantidade de carboidrato que você inclui, principalmente na hora do seu almoço. Então a partir daí a gente já consegue conduzir a nossa refeição de uma maneira muito mais inteligente, tá ok? Já a dica de número 5 é em relação à sobremesa, é fundamental que você deixe de lado sobremesas como por exemplo um chocolatinho, como por exemplo um pudim, como por exemplo uma torta e assim por diante. e você pode substituir esse hábito de comer algum chocolate após a sua refeição do almoço, por exemplo por alguma fruta. Então se você inclui por exemplo uma laranja inteira com bagaço não trará tanto malefício para a sua glicose, principalmente se você tem o hábito de consumir por exemplo alguma sobremesa todos os dias, nem que seja uma barrinha de chocolate e é infinitamente melhor você adicionar por exemplo a laranja com bagaço em relação à sobremesa que você vem já consumindo. caso você já se sinta saciado e que não tem tanta necessidade em ter que comer alguma coisa após o almoço como por exemplo na minha situação eu almoço e já estou satisfeito não preciso incluir nem um chocolate nem um pudim nem alguma torta doce e também acabo não incluindo também nenhuma fruta. A fruta eu deixo para poder comer em outra ocasião como por exemplo em um lanche rápido da tarde e assim a gente vai conduzindo a nossa alimentação caso você tenha a necessidade em consumir alguma sobremesa aí você substitui essa sobremesa por alguma fruta. Como já mencionei você pode incluir por exemplo a laranja com bagaço pode incluir também uma pera uma maçã você pode incluir também algumas unidades de uva morangos e assim por diante é claro que você não vai comer todas essas frutas de uma vez só opte apenas por uma coma com a casca ou com o bagaço e assim você vai incluir mais fibras a sua refeição e consequentemente a partir do momento que você deixa aquela sobremesa de lado você já melhora consideravelmente o controle da sua glicose a partir do seu almoço então é super importante que você tenha essa consciência agora nós vamos dar uma dica prática de como você pode lidar com a sua refeição do almoço montando o seu prato de uma maneira muito mais inteligente é super importante que você ao se servir inclua primeiro a fonte de proteína no seu prato ou seja a carne que você vai escolher aqui eu vou dar um exemplo de que você possa incluir 200 gramas de peito de frango grelhado então você fez o seu peito de frango grelhado com pimenta do reino grelhado no azeite com limão espremido e assim você já tem aquele peito de frango saboroso suculento e que já vai tomar um espaço consideravelmente no seu prato ou seja já é um volume alimentar e que não vai causar aumento da sua glicose você também pode incluir 100 gramas de legumes e verduras em geral então você pode incluir seu tomate pode incluir o brócolis a vagem e aí fica da sua opção do seu gosto do seu paladar mas é importante que você inclua depois você adiciona mais 100 gramas de legumes e verduras folhas verdes então você pode incluir por exemplo alface pode incluir também a taioba refogada a couve refogada o repolho refogado pode incluir agrião pode incluir também a mostarda pode incluir várias opções de folhas verdes e assim você vai compondo o seu prato de uma maneira mais inteligente e mais acertada nisso nós já temos 400 gramas de comida que não vai aumentar a sua glicose olha como é interessante como é importante você entender melhor como você conduz a sua alimentação já para a quantidade de carboidrato nós podemos incluir por exemplo 100 gramas de arroz mas 50 gramas de feijão nisso teremos 150 gramas de arroz com feijão e se você parar para observar nós temos os outros 400 gramas que vem do peito de frango dos legumes das verduras e também das folhas verdes nisso nós teremos 550 gramas de comida de verdade que vai te conferir uma maior saciedade um bom controle da sua glicose e eu tenho certeza que você não sentirá fome nas próximas duas horas ou até mesmo três horas então é assim que a gente conduz a nossa alimentação de forma inteligente e acertada a partir do momento que a gente inclui fonte de proteína fonte de fibras através de legumes e verduras e folhas verdes e restringe o consumo de carboidrato a gente já conduz de maneira muito mais acertada a nossa alimentação e evita aquele sobe e desce da glicose e a partir daí que a gente mantém a glicose estável diminui também peso corporal pois nós incluímos alimentos que tem baixa densidade calórica e isso ajuda diretamente a manter a restrição de caloria e facilita o processo de perda de peso é claro que através do vídeo parece tudo muito fácil mas através de um direcionamento eu tenho certeza que você conduzirá a sua alimentação de uma maneira muito mais acertada e muito mais inteligente lembrando lembrando que além desse volume de alimentos que a gente vai ter no almoço se você quiser incluir por exemplo uma laranja com bagaço você pode incluir então você estará consumindo por volta de 600 gramas e como a gente sabe a grande maioria aqui dos meus inscritos do canal do youtube são mulheres e eu tenho certeza que você mulher incluir 600 gramas de comida no seu almoço eu tenho certeza que é uma quantidade considerável e que você não sentirá fome até mesmo eu que consumo por volta de 500 ou 600 gramas por refeição do almoço me sinto saciado satisfeito e consigo controlar muito bem a minha glicose caso você observe que é uma quantidade muito grande de comida aí você diminui as proporções então comece diminuindo as quantidades de carboidrato no caso arroz e feijão como eu mencionei depois você diminui por exemplo a quantidade de proteínas mas mantenha as proporções melhora a sua alimentação alcance saúde alcance bons benefícios para o seu tratamento e eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo a controlar a sua glicose de forma muito mais inteligente se você quer continuar aprendendo mais sobre alimentação alimentação low carb eu vou deixar na descrição e também aqui nos cards a oficina de alimentação low carb que eu criei através da montagem de um cardápio low carb para você entender como fazer as melhores escolhas e consequentemente alcançar muito mais saúde ok? se você está assistindo até agora é porque você gostou do vídeo se você gostou do vídeo não deixe de mandar o seu joinha de se inscrever no canal de ativar as notificações e o mais importante compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem ter dificuldade na hora de poder alcançar um bom caminho em relação a melhorar o almoço e consequentemente alcançar muito mais saúde pois dessa forma o youtube entende que é um conteúdo de valor e acaba entregando esse vídeo para mais pessoas e o canal Edu Diabetes continua sempre crescendo evoluindo e assim nós conseguimos ajudar cada vez mais diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil tá certo aqui ao lado eu vou deixar a oficina de alimentação low carb então vai lá assiste aprenda evolua o seu tratamento alcance bons resultados para a sua glicose e melhore a qualidade de vida cada vez mais tá ok então nós iremos ficar por aqui fiquem todos com Deus e até mais